Oi, gente! Olha só, nesta quinta videoaula de nosso curso de Introdução ao Coaching, o tema predominante será a missão e a visão. Lembrando que um processo de coaching deve conter ferramentas com diversas abordagens com o objetivo de auxiliar o coachee a obter o resultado desejado. Essas ferramentas potencializam alguns aspectos a serem considerados aqui. O primeiro deles é o autoconhecimento, em seguida é o diagnóstico de cenários, a tomada de decisão e a definição de propósitos. A ferramenta de nome Missão e Visão é uma das aplicações mais usadas para este propósito. Então, com ela se definem os propósitos e os objetivos claros, ajudando o coachee nas futuras tomadas de decisão. Então, nós analisaremos a ferramenta Missão e Visão, começando com a missão. Segundo o material, gente, grosso modo, a missão é nossa razão de existir. E aí, nós como coachings, nós precisamos fazer com que o coachee pense a respeito da sua essência e qual é o propósito de sua vida. Tá legal? Também e alternativamente, a missão pode ser pensada dentro dos fatores motivacionais que levam o coachee a lutar por uma causa, uma mudança de vida e alguma conquista específica. Para definir a missão do coachee em uma sessão, o profissional tem as seguintes referências, de acordo com o material aqui que a gente está analisando. As referências seriam algumas questões chaves. Lembra do método de Sócrates, que consiste numa técnica de investigação filosófica feita em diálogo, onde o professor conduz o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter como referência agora. Então, olha, para definir a missão de vida do coachee, ok? Então, a primeira pergunta poderia ser a seguinte, para que você acorda todos os dias? A segunda, por que você deve lutar para conseguir o que você quer? Qual a diferença você quer fazer em sua própria vida? Qual a diferença você quer fazer, quer promover na vida de outras pessoas? Para quem você quer ser uma pessoa cada vez melhor? Tá legal, gente? Então, em uma sessão de coaching, né? Nós poderíamos usar essas perguntas para facilitar a reflexão por parte do coachee, tá bom? No sentido de definir qual a missão de vida dele, ele mesmo definir, ok? Gente, agora vamos para a segunda parte da técnica, chamada missão e visão, que é a questão da visão. Primeiramente, a gente precisa saber o que é a visão. Visão é a capacidade de discernimento, a inteligência e a percepção do coachee, e o que ele deseja para o que ele deseja para o futuro e por quanto tempo, né? Por um tempo determinado. Nessa etapa, ela define onde a pessoa deseja chegar, tá certo? Qual é o objetivo claro, único e definido do coachee, tá? O coachee, ele precisa ser realista ao definir sua visão, de olho ao que se propõe, né? Efetivamente a fazer, beleza? E aí, no material do curso, nós temos alguns parâmetros, algumas perguntas-chave, né? De acordo com o método socrático, que a gente já falou, né? São elas as seguintes, são quatro essenciais aqui, ó. Quem você quer ser? Onde você se enxerga no futuro? A terceira, quais os recursos de que você precisa para chegar onde quer? E quanto tempo você levará para alcançar a sua visão? Então, essa parte da visão é isso, pessoal, tá? E agora, comentando sobre as ferramentas, né? O uso, qual a importância do uso, a gente chega à seguinte conclusão, ó. A aplicação das ferramentas é muito importante para ajudar o coachee a definir os desejos, as ambições, só que de forma clara e específica. Mesmo elas sendo ferramentas consideradas uma forma de definição de propósitos, elas são também, né, concomitantemente, ferramentas de autoconhecimento e motivação. Porque o coach verá claramente o que ele deseja e o que ele se propõe a ser no futuro, tá certo? Assim, de acordo com o material, ele se imaginará alcançando os seus objetivos, o que o deixará mais motivado. O ideal é que a ferramenta missão e visão, ela seja aplicada antes da ferramenta rota e ação, sobre a qual nós falaremos um pouco. As duas se complementam e efetivamente se ajudam na jornada do coachee rumo à conquista dos seus objetivos específicos. Tá ok, gente? Então, basicamente é isso. Acabamos de apresentar para vocês a ferramenta, né, a aplicação missão e visão, ok? Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.